Eu lembrei de nós dois pelado dentro de um quarto gelado Em cima da cama redonda olhando o teto espelhado Pente muito espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vir Colou na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome Flavinho, tu nunca vai esquecer Pega a xarequinha, raspadinha, xerozinha Pena vinha, cachareca limpinha Pega a xarequinha, raspadinha, xerozinha Pena vinha, cachareca limpinha Pena pica, pena pica, pena pica novinha Pega a xarequinha, raspadinha, xerozinha Pena vinha, cachareca limpinha Pena pica, pena pica, pena pica novinha Sou sozinho, hora de prazer Proporcionei pra você E do meu nome Flavinho, tu nunca vai esquecer Eu lembrei de nós dois pelado Dentro de um quarto gelado Em cima da cama redonda Olhando o teto espelhado Quente, muito espuma Dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia Rolava a sacanagem Tu ligou pra recepção Pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bomba E tu também já mandou vinho Rolou na garagem, na sauna E também na salinha Tu pegou o telefone E pediu mais camisinha Doze horas de prazer Proporcionei pra você E do meu nome Flavinho Tu nunca vai esquecer Pega a xarequinha, raspadinha, xerozinha Pena vinha, cachareca limpinha Pena pica Pena pica Pena pica Pena pica Pena pica novinha Pega a xarequinha, raspadinha, xerozinha Pena vinha, cachareca limpinha Pena pica Pena pica Pena pica novinha Pena pica Pena pica Pena pica novinha Ususus e hora de prazer Pena pica Pena pica Pena pica novinha Pena pica Pena pica Pena pica novinha Usus e hora de prazer Proporcionei pra você E do meu nome Flavinho Tu nunca vai esquecer Pena pica novinha Pena pica novinha